Chegou a rádio autoral pra pegar o transeunte de supetão. Sempre um papo de rock'n'roll e assuntos aleatórios. Para deixar o seu dia mais feliz e garboso. Eu sou o Vagão e você está na hora do minério. Chegou a hora do minério. Minério. Oferecimento Heineken. Sem ressaca raiz, não dá pra ser feliz. Passamos capengando pelas 11 aulas de hoje. E falamos sobre a verdadeira face dos personagens do Bob Esponja. Quem gostar de biologia, se inscreva também no nosso canal Simbiosis. E assista o vídeo Bob Esponja. Ele veio do álcool. Eu vou deixar esses links aí no comentário aí pra galera. Não fizemos as atividades físicas diárias. Mas o peixe está temperado e a serba está gelada. Bora lá. Esporte metal. O galo empatou pela décima vez no campeonato brasileiro. Resultado que impede o galão da massa brutal de encostar de vez no G6. Que é a zona de acesso para libertadores. E ainda ampliou o jejum em casa. Que bosta. E ainda por cima faz o time atingir um jejum... Indigesto. Desde 2017. A desgraça do galão da massa me obriga a beber. Bosta. Notícias do Zan. Mas já que todo mundo deu o seu pitaco sobre esse cara aí. Eu também vou dar o meu. Guns N' Roses no Rock in Rio. Ontem. Tô lendo aqui. O Axl Rose parece o Pablo Vittar cantando Welcome to the Jungle. Ou então Mickey Mouse. Verdade. Fiquei até tarde ontem pra ver o show de horrores. Dá até dó do cara, mano. Diz que tem uma turnê rolando no Brasil aí com uns 10 shows. Como que esse cara vai aguentar? Mas pra ir num show do Guns do jeito que tá, tem que ir com a mente poderosa. Você tem que chegar lá com um desapego auditivo e curtir a vibe. Ou vou fazer uma associação pra você entender a minha ideia. É tipo você assistir ali o filme do Velozes e Furiosos. Você sabe que vai rolar uma mentirada danada e Paranauê e Paranauê. Mas você já sabe disso. Você tá ali por causa da vibe. Pra ver os carrão e bababá e tudo mais. Mas o problema do Axl, cara. É que, bicho, é biologia, velho. É problema. O cara tá velho. Uai. Não dá. Mas pra fazer um contratempo, o resto da banda tá top. Porque os camaradas tem que tocar com o dedo. Os camaradas não tem que tocar com a guela. Aliás, eu descobri que o goleiro do galo aí começou a dar umas falhadas ultimamente aí. Porque tá fazendo um bico aí na bateria do Granzerroso. O cara é igualzinho. Só pode ser ele. Tá perdendo a noite de sono. Depois não aguenta pegar. E só pra fazer outro contraponto, cara. Você viu o show do Offspring? O cara desafinou a porra do show todo. Ô, Dexter. Não desafinou. A galera não tem dó. Desapego auditivo. Eu não gosto disso, não. Rock e foca. Rock e foca. Rock e foca. Mas uma grata surpresa foi a banda Money's King. Sensacional. Eu nunca tinha visto, nem me revista. Uma banda italiana com uma mulher muito doida tocando baixo. E um guitarrista sensacional. Galera louca. Confere esse trem lá que vale a pena. Rock e foca. Rock e foca. Rock e foca. Ah, essa eu também não podia deixar passar. Certa vez o Rob Halford foi questionado pela rainha da Inglaterra, Elizabeth II. Eu pergunto pra ele assim, Por que que esse trem de heavy metal é uma barulheta danada? Aí o Rob Halford respondeu, Não, deve ser que essa barulhada é só pra gente ficar aí batendo as cabeças. Mas eu acredito que ela não entendeu direito o Paranauê. E aí ontem dia 8 ela acabou batendo as botas. Rock e foca. Rock e foca. Rock e foca. Fio do céu. O Lamb of God lançou aí uma musiquinha Grayscale. Que tá no disco Omens. Que vai ser lançado no dia 7 de outubro. E é pela Nuclear Blast Record. Capa nóis. Puta que pariu. E essa foi mais uma hora do Mineiro aí, ó. Acabou lá, acabou aqui também. Hasta la vista, hasta la vitória. Siempre tamo junto. Vagão otoral, brutão. Chupa essa manga. Vamos tomar uma cervejinha? Chua beleza. Chua beleza. Chua beleza. Chua. Chua beleza. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto